O Cloc, é hora de acordar, acordar! Obrigada, senhor, por mais um dia. Abençoe todas as crianças na Terra. Estou tão feliz, paizinho, com os brinquedos que a vovó trouxe. A abelhinha mel, a bonequinha melina, o relógio tic-tac. Obrigada por tudo, paizinho, em nome de Jesus. Amém! Cuidado com o vidro! Oh, vai acontecer de novo! Ai, ui, ai, ui, ui, ui! Puxa, que barulho! Essa abelhinha voada já se esborrachou de novo no vidro! Dona Melina, informo que a senhora acordou um minuto atrasada. Mas tic-tac, é só um minuto? Só um minuto? Em um minuto, nasce um neném, quebra-se um vidro, perde-se um trem. Ok, amiguinhos, mas agora é hora de cantar, de louvar. Temos muito o que fazer! Tic-tic-tac, tic-tac, os ponteirinhos, vem e eu vão. Tic-tic-tac, o reloginho, me diz que horas são. Vamos acordar, banho tomar, não há tempo a perder. Vejo o sol a brilhar, a gente tem muito o que fazer. Tic-tic-tac, tic-tac, os ponteirinhos, vem e eu vão. Tic-tic-tac, o reloginho, me diz que horas são. A preguiça não vai me vencer, tá na hora do dever. Se todo mundo ajudar, vai dar tempo de brincar. Tic-tic-tac, tic-tac, os ponteirinhos, vem e vão. Tic-tic-tac, o reloginho, me diz que horas são. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. A filha diz, eu bem sei que há um tempo certo pra tudo e que, Cristo, eu posso descansar. Tempo de estudar, tempo de brincar, tempo de plantar, tempo de colher. Tic-tic-tic-tac, o reloginho, me diz que horas são. E quando o dia acabar, antes de dormir eu vou orar. E o reloginho a trabalhar, vai bem cedinho me acordar. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. Mais uma vez! Tic-tic-tac, tic-tac, os ponteirinhos, vem e vão. Tic-tic-tac, o reloginho, me diz que horas são. Me diz que horas são. Oh, yeah! Me diz que horas são. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. Que legal! Existe um tempo certo para todas as coisas. Mas será que Jesus tem tempo para as crianças? Mas é claro! Cris, conte pra ela! As mães carregavam seus bebês pelo caminho. Meninos e meninas pulavam e cantavam de alegria. Sabem por quê? Porque eles queriam estar com Jesus. Eles queriam ver Jesus. As crianças vinham ver E ouvir Jesus falar Só queriam receber Seu carinho singular Jesus me ama, eu bem sei É a Bíblia que me diz Não importa a raça ou cor Sou feliz com o seu amor Quando enfim chegaram lá Bem pertinho do Senhor E disseram Saiam já! Não perturbem, por favor Jesus me ama, eu bem sei Jesus me ama, eu bem sei É a Bíblia que me diz Não importa a raça ou cor Sou feliz com o seu amor Foi quando o Mestre então falou Quero todas junto a mim Elas têm maior valor No meu reino No meu reino é assim Jesus me ama, eu bem sei É a Bíblia que me diz Não importa a raça ou cor Sou feliz com o seu amor Se quiser herdar o céu E com Cristo caminhar E com Cristo caminhar E com Cristo caminhar Com um desses pequeninos Deve se tornar Jesus me ama, eu bem sei Jesus me ama, eu bem sei É a Bíblia que me diz Não importa a raça ou cor Sou feliz com o seu amor Jesus me ama, eu bem sei É a Bíblia que me diz Não importa a raça ou cor Sou feliz com o seu amor 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 Jesus não estava ocupado demais Para os receber, não Ele ama as criancinhas Jesus ama as criancinhas É, muito bom Jesus tem tempo para as crianças Mas, e para os bichos? Você não sabe quem criou os bichos Minha abelhinha? Uuuuh! É a canção da bicharada! Ha 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 ha! Quem enxigou o pescoço da girafa Quem pendurou a tromba do elevador Elefante? Onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio do falante? Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Comigo! Comigo, comido! Comigo! Comigo! Comigo, comido! Entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Quem inventou uma hiena sorridente Quem pediu a juba do leão Quem pendurou o chocalho na serpente Quem foi que coloriu o leque do pavão Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do tamanduá Foi um sucesso a reunião da bicharada Só não gostaram do perfume do gambá E lá na arca quem foi que organizou Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Vamos cantar de novo, amiguinhos? Vinícius! Assim comigo! Quem esticou o pescoço da girafa Quem pendurou a tromba do elefante Ouça a pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tão falante O macaquinho entrou de braço com a macaca E a leão a piscar pro leão O sangue ao galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do tamanduá Foi um sucesso a reunião da bicharada Só não gostaram do perfume do tamanduá E lá na arca quem foi que organizou? Quem foi? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder E lá na arca quem foi que organizou? Quem foi? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei! Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Deus criou toda a natureza Todos os bichinhos, inclusive a... Ah, não! Eu não posso contar! Sabe por quê? Porque vocês é que vão me dizer no final! Tá na hora de falar De um bichinho bem legal Você vai ter que me contar O nome dele no final É da família dos insetos Não tem coluna vertebral Você pode ver de perto É um bichinho universal Será que é o elefante? Não é! Será que é o chimpanzé? Não é! Será que é o rinoceronte? Não é! Vai ver que é o jacaré? Não é! Será que é o bicho preguiça? Não é! Então é o bicho do pé? Não é! Meu amigo, fala sério Acabou logo esse mistério Afina o que bicho é Olha só! Vou dar mais umas dicas, hein? A sua casa é na colmeia E tem asinhas pra voar O corpo preto e amarelo Tem anteninhas com radar Voa livre pelo céu Trabalha sempre em união Produz o saboroso mel E se protege com ferrão Ai, ai, ai Será que é o elefante? Não é! Será que é o chimpanzé? Não é! Será que é o rinoceronte? Não é! Vai ver que é o jacaré? Não é! Será que é o bicho preguiça? Não é! Então é o bicho do pé? Não é! Meu amigo, fala sério Acabou logo esse mistério Afinal o que bicho é Quem souber ficar de pé Que bichinho é esse? É! Muito bem! Que legal! É, mas depois que Deus criou todas as coisas O homem se afastou dele Oh, Cluck, que vacilo! Mas eu sei como Deus resolveu isso aí Quer saber? Páscoa! 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 Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P de passagem A de amor S de Senhor e Salvador Ser de Cristo S de Cristo Caminho para o céu Ode e o orientador A de alegria Amizade e amor Quando Jesus Cristo Sua vida entregou A minha Páscoa Bem mais doce se tornou Morreu na cruz Foi assim que me salvou Mas no terceiro dia Ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador C de Cristo, o caminho para o céu, O de orientador C de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, P-A-S-C-O-A O único caminho para o céu é Jesus Eu quero ir lá pro céu com Jesus Então não perca tempo, escute bem Que bagulho é esse? Olha lá, que demais! Vai! Uuuh, lá vem o trem! Maneiro! Mas que trem é esse? Pra onde ele vai? É o trenzinho de Jesus Ele vai lá pro céu E é pra lá que eu quero ir! E é o trenzinho de Jesus Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Piruí, piruí, piruí Espalhando seu vapor Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Lá vem o trem Piruí, piruí Carregado de amor Piruí, piruí Apitando na montanha Piruí, piruí Espalhando seu vapor Lá vem o trem Piruí, piruí Carregado de amor Piruí, piruí Apitando na montanha Piruí, piruí Espalhando seu vapor Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Eu quero ir Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Vamos lá, amiguinhos Vamos lá, amiguinhos Todo mundo entrando no trenzinho de Jesus Lá vem o trem Piruí, piruí Carregado de amor Piruí, piruí Apitando na montanha Piruí, piruí Espalhando seu vapor Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu maquinista Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus Esse trem vai lá pro céu com Jesus Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Piruí Eita, trem vão Mas não existe um outro jeitinho De ir para o céu? É, alguns maluquinhos no passado Já tentaram esse absurdo Mas tem que ser Do jeito de Deus Vou contar pra vocês E se preparem para ouvir A história de Babão Essa gente resolveu Uma torre construí Pra chegar até o céu O projeto foi traçado Discutido e aprovado Muita gente se envolver Em total dedicação Começar a construção Foi assim que aconteceu Mas o Senhor do céu Não pôde goleirar Não é assim que o homem Vai ao céu chegar Mas o povo insistia Trabalhava noite e dia Procurando se salvar Enquanto a construção crescia Tinha gente que dizia Falta um pra chegar Até que o criador A língua deles confundiu Provocando divisão Tch, tch, tch Ninguém mais se entendeu O projeto se perdeu Em tamanha confusão O que disse meu irmão? Eu não entendi, bro Eis muito grande a confusão Com as línguas repartidas Tudo enfim se apalou Foi assim que o projeto Desagou Oh, 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 oh Ai, 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 ai Kabum, que vergonha, que horror O contrário aconteceu Quando o povo se uniu Procurando só o bem A igreja obedeceu O milagre aconteceu Fui lá em Jerusalém Homens de todo lugar Pensavam escutar Sou a grande salvação Só que tinha muita gente Com linguagem diferente E sem comunicação E eu achei fogo então O Criador mudou E o Evangelho o povo todo escutou Relijosos, irritados, totalmente perturbados Começaram a falar Esses homens iletrados já estão embriagados Que vergonha que me dá O Evangelho foi pregado Houve perdão dos pecados E o povo se alegrou Hoje todo mundo sabe Que a torre para o céu É Jesus, o Salvador Uga, 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 uga Eu entendo, meu irmão Que o anjo esteja de mim Sim, por certo Com a língua lá no céu Promovendo comunhão Fica fácil proclamar a salvação Arrida Arrida Não esqueça meu irmão Não esqueça meu irmão Corre de novo Não esqueça meu irmão Vem aí Vem aí o batalhão da luz Sob o comando do general Jesus Cristo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Eu sou um soldadinho Do batalhão da luz Eu marcho sob as ordens Do general Jesus O que ele pedir Certamente vou fazer O que ele mandar Eu vou obedecer 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Marchando 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 O general Mandou bater as mãos O general Mandou bater os pés Mandou Tocar com as mãos no chão O general Mandou ficar em pé Mandou mandar pra frente 1, 2, 3, 4 Mandou mandar pra trás 4, 3, 2, 1 Mandou ir pra direita 1, 2, 3, 4 Mandou ir pra esquerda 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 O general Mandou bater as mãos O general Mandou bater os pés Os pés Mandou Tocar com as mãos no chão O general Mandou ficar em pé Mandou fazer a volta 1, 2, 3, 4 A volta a desfazer 4, 3, 2, 1 Mandou gritar meia 1, 2, 3, 4 E abraçar você 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Eu sou um soldadinho Do batalhão da luz Eu marcho sob as ordens Do general Jesus O que ele pedir Certamente vou fazer O que ele mandar Eu vou obedecer Mandou andar pra frente 1, 2, 3, 4 Mandou andar pra trás Mandou ir pra direita 1, 2, 3, 4 Mandou ir pra esquerda O general Mandou bater as mãos O general Mandou bater os pés Os pés Mandou Tocar com as mãos no chão Olha assim, ó O general Mandou ficar em pé Mandou fazer a volta 1, 2, 3, 4 Minha volta é de esclarecer 4, 3, 2, 1 Mandou ir pra mim 1, 2, 3, 4 E abraçar você 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Soldadinho 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Termina 1, 2, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Mas, todo mundo já sabe que Jesus é tão legal assim? Não, nem todos sabem disso Ah, então vamos contar pra todo mundo Oh, Clock, demorou Amiguinhos, vamos contar pra todo mundo Que Jesus é muito, muito bom Vamos sim Comigo Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim Eu vou gritar, oh yeah Oh yeah Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Vou espalhar minha rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente do ocidente ao oriente Que Jesus é muito bom Jesus é bom Jesus é bom demais Eita Deus bom Todo mundo comigo Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Eu vou gritar oh yeah, oh yeah Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente do ocidente ao oriente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Jesus, eu te amo, Senhor Mas como eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom? Eu sou tão fraquinha Mas você não vai usar a sua força não, Mel Você tem a força de Deus Meu Deus é a minha força Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso Eu não preciso de cristais pra me defender Criptonita não me impede de ser vitorioso Não dependo de espinafre pra ter força e poder Eu não invoco os poderes no ar Eu não entrego oferendas no mar É pela força do Senhor Jesus Que eu vou andar na luz Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Eu tenho a força de Deus Gnomos e duendes nada podem fazer O Pokémon tem a força, mas é só na TV Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor Harry Potter não me confundiu Na bruxaria que nem mesmo caiu É pela força do Senhor Jesus Que eu vou andar na luz Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força Tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força Tenho a força de Deus Ao Rei Jesus seja a glória, a honra e a majestade Pelos séculos e séculos Amém! Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso Eu não preciso de cristais pra me defender Kriptonita não me impede de ser vitorioso Eu não dependo de espinafre pra ter força e poder Eu não invoco os poderes no ar Eu não entrego oferendas no mar É pela força do Senhor Jesus Que eu vou andar na luz Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Tenho a força de Deus Gnomos e duendes nada podem fazer O Pokémon tem a força, mas é só na TV Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente De quem serve ao Senhor Harry Potter não me confundir Na bruxaria que ele mesmo caiu É pela força do Senhor Jesus Que eu vou andar na luz Eu tenho a força Eu tenho a força de Deus Tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Tenho a força de Deus Falei comigo! Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Que beleza é seguir a Jesus? É a molejinha! É, Melina, mas não é bem assim não, hein? É preciso ter coragem, como aqueles três jovens lá na Babilônia. Escuta aí. Um dia, o rei da Babilônia construiu uma enorme estátua de ouro. Ele deu uma ordem. As trombetas e as flautas vão tocar. Quando ouvirem a música, se ajoelhem e adorem a estátua. Quem não obedecer, será lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego sabiam que só poderiam adorar ao Deus verdadeiro. Eles ouviram a música, mas não se curvaram. Atenção, viatura, tem de três. Diriza-se a rua do rei com a avenida da estátua. No prédio principal do castigo, fogo ardente. Três, possivelmente quatro elementos lá dentro. Câmbio. Entendido, estamos indo para o local. Vem na Babilônia. Algo não vai ver. O rei construiu um ídolo e pela lei. Sempre que a música tocar, tem que se curvar. E adorar a imagem que o rei criou. Quem desobedecer, será lançado na fornalha de fogo ardente. Se quente é te matar, pode acreditar, quem se aproximar vai queimar. Vai queimar. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. Segundo, em, adorei. Não quiseram concordar. Eles pensam que são. Pois sabiam que era errado idolatrar. Aos falsos deuses. Tô fora, irmão. Serviam ao Deus vivo, cheio de poder. O rei mandou lançar a luz na fornalha. Aquecida sete vezes. Mas é de matar. Pode acreditar, quem se aproximar vai queimar. Vai queimar. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. Sinto bem. Adorei. Pararam os sorpresos de Nabucodonosor. Quando olharam na fornalha, não puderam acreditar. Três homens entraram, mas o quarto apareceu. E este homem era o anjo do Senhor. Caminhavam livremente, com crianças a brincar. Acontece que o fogo não os pôde queimar. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. Obedeceram a Deus, deixando medo pra lá. Sadraque, Mesaque e Abid-Nego. 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 E aí, Tic Tac, eu tava aqui pensando. Você é bem velhinho, né? Digamos que sim. Eu já existo há um bom tempo. Mas você tem valor? Você nem é digital? Oh, todos têm valor. Eu tenho ponteiros, não atraso, não adianto. E não tenho uma bateria que acaba. Mas se não te der em corda, você não funciona sozinho. Oh, 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 Cloak. Ninguém funciona sozinho. Seja novo ou seja velhinho. Querido Jesus, abençoe todas as vovóis do mundo. Este sorriso, marcado pelos anos, dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te ver. É impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver. No teu jeito de andar, de se abrir e de amar. Eu te amo, vovó, teu tempero, teu cheiro nunca esquecerei. Eu te amo, vovó, abrigo verdadeiro em te encontrar. Eu te amo, vovó, teu desejo é contigo sempre estar. Eu te amo, vovó, vou pedir pra Jesus não deixar o tempo passar. Vó, vovó, eu me lembro quando a senhora pegou aquele cofrinho, contou as moedas e foi lá no armarinho, só pra comprar aquela boneca pra mim. E quantas noites a senhora contava histórias pra eu poder dormir, fazia aquela comida saborosa. Vó, eu não tenho palavras pra agradecer a Deus pela sua vida. E eu quero que a senhora saiba que eu te amo demais. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver. O teu jeito de andar, de servir e de amar. Eu te amo, vovó, teu tempero, teu cheiro nunca esquecerei. Eu te amo, vovó, meu desejo é contigo sempre estar. Eu te amo, vovó, meu desejo é contigo sempre estar. Eu te amo, vovó, meu desejo é contigo sempre estar. Eu te amo, vovó, meu desejo é contigo sempre estar. Vou pedir pra Jesus não deixar o tempo passar. Com a Palmeira florescerá o injusto. Crescerá como cedro no Líbano E na velhice dará ainda frutos Bem-aventurado é a sua descendência Crescerá como cedro no Líbano 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 Crescerá como cedro no Líbano